Música Olha, os deputados fiscalizaram o almoxarifado e verificaram que 50 itens obrigatórios da merenda escolar havia apenas 6 disponíveis para fazer a merenda dos estudantes. Veja a reportagem. Com constantes denúncias, os deputados Neném Almeida e Edivaldo Magalhães decidiram fazer uma fiscalização no prédio que ficam os produtos destinados à merenda escolar da educação do Estado. Ao visitar o almoxarif, os parlamentares descobriram que de 50 itens obrigatórios havia apenas 6 disponíveis para fazer a merenda dos estudantes. Eles procuraram a Secretaria de Educação e foram informados que os produtos que faltavam já estavam nas próprias escolas. Depois de 14 dias, os deputados foram até 3 unidades situadas em Rio Branco e constataram que, de fato, não tinham produtos suficientes. As crianças estão passando fome. Dos 50 itens básicos da merenda escolar, só tinham 6 a 7 itens. E desses itens que chegavam, desses 6 a 7 itens, também não dava para comportar todos os alunos. Ou seja, chegasse banana, não chegava em quantidade suficiente para todos os alunos. Então era melhor nem distribuir, porque eram poucos. E algumas crianças ficavam chorando porque não tinham o que comer. Muitas dessas crianças, a principal refeição delas, às vezes a única refeição, é nesse colégio. No colégio que eles vão. Então muitas pessoas vão falar só mais para comer. Vão prestar para comer. E o governador, junto com sua equipe, não está fazendo aquilo que é de obrigação e direito dos estudantes. Os deputados foram informados que no município de Feijó, uma escola estadual precisou diminuir o horário das aulas e retirar o recreio, porque não tem mais merenda escolar. Sem condições de atender os estudantes, os diretores pediram ajuda dos parlamentares. Edivaldo Magalhães apresentou até um cartaz que foi colocado em frente a esta escola do interior, informando aos pais sobre essa mudança. O que é dito pela equipe, o que é dito pelo governo, não corresponde com a realidade do que é dito e mostrado pelos gestores das escolas. São poucos os itens que estão sendo atendidos. Às vezes seis, às vezes sete itens. De um cardápio que precisa ter mais de 50 itens. É um litro de óleo de soja por mês para cada escola, para se ter um exemplo. Isso quando tem, porque como eu mostrei aqui hoje, as escolas estão suspendendo as aulas, no caso desta específica de Feijó, que a gestora teve que anunciar publicamente de que não tem condição de manter os alunos, porque não tem merenda. O líder do governo na Aleac, deputado Pedro Longo, disse que todos esses problemas já estão sendo resolvidos. Especificamente sobre o tema levantado hoje, que foi Feijó, as merendas já estão saindo de Tarauacá, onde fica o depósito da secretaria, só que nós tivemos o feriado. Então deu um pequeno problema de logística, que já está superado. E no mais, em relação a esse tema, há uma dificuldade por causa da inflação. Muitos contratos, principalmente para fornecimento de proteínas, carne, carne bovina, carne de frango, está havendo recusa dos fornecedores entregar em função do acréscimo do preço. Mas a secretaria tem tomado as providências para substituir esses fornecedores e fazer as notificações de direito para que em breve esteja totalmente regularizada.